Música Chama o teu corpo malvadão Pede o curso, pede o curso, pede o curso, malvadão Pai, pai, toca na minha bolseta Hoje eu tô querendo transar, vem me botar sem parar Se eu tô firme, mete tudo, vai até o sol raiar Bota ela pra mamar, bota ela pra mamar Fazer garganta profunda, fazer garganta profunda Se eu tô dando uma empurra, te encosta dela Pede o curso, eu fico só do rebolado Pai, pai Só um fusão, só um cabelão Só um fusão, só um cabelão Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma DJ Railinson Pó, 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 único Pó, pó, único Chama o teu corpo malvadão Pede o curso, pede o curso, pede o curso, malvadão Pai, 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 toca na minha bolseta Pó, pó, único Hoje eu tô querendo transar, vem me botar sem parar Se eu tô firme, mete tudo, vai até o sol raiar Bota ela pra mamar, bota ela pra mamar Fazer garganta profunda, fazer garganta profunda Se eu tô dando uma empurra, te encosta dela Pede o puxa, fica só do rebolado Só um fusão, só um cabelão Só um fusão, só um cabelão Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma, toma DJ Railinson Pó, 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 único Pó, pó, único Pó, pó, único Obrigado.